O programa anuncia o Fato em Foco. O deputado Cláudio Ferreira do PTB, representante da cidade de Rondonópolis aqui no Parlamento, estaria de malas prontas para a União Brasil ou mesmo o PL. O convite para compor as fileiras do União Brasil teria partido exatamente do governador Mauro Mendes, presidente da sigla no Estado. O outro convite do PL partiu do senador Wellington Fagundes, também da cidade de Rondonópolis. Ele faria uma grande frente exatamente para disputar a prefeitura da cidade de Rondonópolis com outros partidos. O resumo quis saber quando ele vai assinar a ficha de filiação, principalmente do União Brasil. E ele respondeu. Veja. Olha, nós estamos dialogando, procurando um entendimento entre o PL e União Brasil, para reeditar a dobradinha vitoriosa que foi do União Brasil e PL. Mauro Mendes e o Hélio Fagundes, para a gente estar realmente decidindo em que partido nós vamos estar em uma possível saída do PTB e uma possível candidatura por Rondonópolis a prefeito. O resumo também quis saber quem agrega mais, se o PL ou União Brasil. Os dois têm robustez, têm tempo de TV, têm muitos mandatários. E isso é importante numa candidatura ao executivo. Se caso realmente se concretizar de uma candidatura da nossa parte, eu acho que isso é muito importante. O deputado Cláudio Ferreira acha, por exemplo, que para derrotar o candidato do prefeito José Carlos do Pátio, atual prefeito de Rondonópolis, é necessário uma soma de partidos em Rondonópolis, União Brasil ou mesmo o PL. A gente entende que para ter uma candidatura competitiva, você precisa de ter uma composição partidária. Até porque nós vamos enfrentar grupos políticos consolidados, nós precisamos de ter essa cooperação entre alguns partidos. A gente entende que a cooperação entre PL e União Brasil é uma cooperação que deu certo em 2022 e pode realmente dar certo novamente agora em 2024. A ideia é ter os dois e todos quantos for possível, desde que esteja no espectro aqui de direita e centro-direita. É a nossa ideia. Obrigado pela presença, resumo do dia, deputado. Obrigado, um grande abraço aos telespectadores e um grande abraço também para o nosso amigo Roberto França. Obrigado. 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 Obrigado.